E aí galera, beleza? Gustavo aqui! E hoje eu vou ensinar como fazer sudor Eu não esqueci de deixar o like Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não perder nenhum vídeo Porque eu achei tão feliz Gente, eu já volto com vocês Comi Sui Comi Sui Comi Sui Comi Sui Comi Sui Gente, eu também sei jogar No computador O que é isso? O que é isso? Eu acho Eu acho Ela é rara no corredor Ela é super rara Eu ia morrer Eu ia morrer Devolve Você quebrou meu ar No computador Des... O... Ah, Gostão! Ah, que delícia! Deixa eu ir na cela. Por isso, gente. Já volto. O quê? Volta aí! Ele tentando fazer skip! Ele acha que dá pra fazer skip. Mas é só esse vendedor VIP, velho, que dá pra fazer. Que pessoa é uma porra! Ah, velho, que pessoa é a mais boa desse mundo. A pessoa aqui já está tentando fazer o seu vendedor VIP, né? É claro. Agora eu vou ativar o shift lock, né? Porque o shift lock ficou um pouquinho difícil. Eu mal comecei o curso. Eu já comecei a errar do fim. Porque as bolinhas escorregam. Desgra... É possível, velho. Eu vou ativar o pão. Então... Ah, mas que... Vou ter aqui. Eu vou com o palavro no trinho. Eu vou com o palavro no trinho. Desba. a gente olha esse banque que realmente existe ó tá nesse banque realmente existe gente agora eu já volto com vocês agora é o do pronto galera eu voltei aqui e coloquei aqui do pro corredor do helo corredor do helo corredor do helo, corredor do helo 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 cor Eu já morri velho, na APA. Eu nunca cheguei, eu nunca cheguei no final porque eu sou PRO. Aqui você pode fazer direto. Ó, eu falei que agora eu coloquei isso aqui de PRO. Mas com o tempo tá acabando, é triste. Ai, eu dei essa face. Era só eu gravar um vídeo que eu sou PRO, postar um vídeo que eu sou PRO. Eu morro nessa fase. As polinhas faz a gente escorregar, então deixa eu ficar aqui dentro da pessoa. Pronto. Pá, pum, ba. Aqui é fácil, ó. Aí eu acordei e ele falou que era uma surpresa que eu não sou pro canal. Aí eu pensei, um monte de coisa. Aí eu pensei em um rio. Só não pensei em um rio. Eu já esqueci totalmente. Aí depois eu falei, é meu vizinho. Aí ele falou, é. Aí eu fiquei pulando na cama. 20 dias de intervenção. Vocês viram a minha concessão, né? Desgravo. Viana, aos 10 anos, segue pra sala de silêncio. Ó, velho, que dó. A operação durou 5 horas. Bibi recebeu um rio. Doado quando uma família perdeu uma vida e decidiu salvar outra. Não posso pular assim. Não posso pular assim. Não posso pular assim. Desgra... Gente, agora que eu percebi nessa fase aqui, a bola, ela não faz eu escorregar. Será que não? Será que todas as bolas falam que essa bola não conseguiu escorregar? O que eu achei uma fase rara? Ah, Gastão! Gente, pode jogar a tarot? Tá muito chato. Não, pode jogar a tarot. A tarot é feitinho. A tarot é feitinho. A tarot é feitinho. Gente, eu sabia que existe esse bug, ó. Você precisa ativar o shift logo. Ficar aqui, pular assim, ó. E virar a câmera, ó. Que você vai estar conseguindo subir. Mas eu sou muito ruim nisso. Eu nunca consegui fazer isso. Mas eu assisti o vídeo do Gamaster. E ele fez isso. E ele consegue de primeira. Esse daqui, ó. Ó, ó, ó. Vocês viram que eu quase consegui. Tá. Gente, enquanto ele tá no tarot eu volto com vocês. Mas... Hápido. Eu voltei. Gente, é... Enquanto eu tava dormindo hoje. É... Que eu dormi até ficar de noite. Gente, enquanto eu estava dormindo. Eu acordei junto com a Ana. A Ana não estava dormindo. Mas aí... Eu acordei. Aí tinha uma pessoa toda preta na porta do meu quarto. Eu tava dormindo. Mas a minha mãe... Aí... Ele chegou no quarto. Eu fiquei cagado de medo. É... Ele ficou na porta. Só me olhando. Quando eu olhei pra ele. Ele saiu correndo com tudo. Ele não fechou a porta. Mas... Quando eu ia fechar meus olhos. Eu ia abrir de novo. A porta já tava fechada. A porta já tava fechada. E... Existe... Espíritos. E a pessoa era toda preta. O nome dessa pessoa era Slecton. Slecton. Eu acho. É Slecton. O nome da pessoa era Slecton. O Ian... Peraí. Deixa eu escrever o nome. O Ian... Ele me falou que existe espíritos. Que é o Ian que me falou. Ele é meu primo. Tá? Ele é meu primo. Eu sempre chamo ele pra jogar Roblox no Pig. Mas ele fica pistola. E... Com raiva. E ele me bloqueia. Não! Aiude-me! 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 Meu filho ia jogar no computador. Aiude-me! 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 A gente logou muito o Tower of Rio. Aiude-me! Deixa eu ver a diferença. É aquele que é assim. Máude-me! que eu vou fazer um pouquinho de coisa desde assim no máximo aaaah é o brilho e o movilito para de lá cá e lá cá ó e o volume e ali ó aqui no brilho do chuco Eu já cheguei a minha exclusividade de hack, pronta, para te ver minha exclusividade, eu espero que eu seja banido, deve ter ido, peraí, será que agora eu virei hack, tá pulando, não, então deixa eu tirar, pronto, cheguei, muito triste, muito triste, então, aí eu penso, tipo, se você quiser, pelo outro, 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 e eu vou estimular o saúde, eu espero que eu fique assim, depois de enfrentar quatro dias, três temporadas de quimio e de apelo, e três transportes, depois de parar cinco anos de economia, depois de esperar o meu, meses e meses aqui, agora sim, Gente, eu vou entrar e eu trouxe a coisa Ah, ele tava jogando pig e ele parou. Mas tem alguém jogando pig? Porque eu quero trollar. Entendeu? Se alguém faz um bug, eu vou pegar, fechar a porta. Ah, eles vão cair na minha armadilha. Pá, morreu. Uau, 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 uau. Eu tô jogando pig, não pig. Mas bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça. E falou!